Aí ele vai falar aqui de seis consciências, quantas irmãos? E talvez eu nem falo todas. A primeira consciência é a consciência de sua eleição, está lá no versículo, algo que me separou antes, vamos falar isso no três, algo que me separou antes, um, dois, três. E bem aqui, eu não quero entrar no assunto, porque eu estava lá no Piauí debaixo de um sol de 50 graus. O pastor faz 50 graus? Não, faz 55 graus. Eu já vi muitas vezes 55 graus. Eu não sei como que a televisão dá uma atmosfera ali em cima, embaixo é outra. É igual na areia, no mar, você não pisa ali. Ali deve dar, no Nordeste ali, eu não sei nem o que é. É uma coisa de louco. Então eu estava lá, e aí desceram alguns irmãos de Brasília, e aí um irmão perguntou para mim assim, Pastor Prez, eu vejo que o senhor tem até um certo entendimento, e eu gostaria que o senhor me falasse o que o senhor acha da predestinação fatalística, pregada pelo calvinismo. Eu disse, meu querido, essa discussão começou no sínodo de Dorte, durou uns dois ou três meses, com as mentes mais célebres da comunidade cristã, embora que nós, os arminianos, não tivemos voz efetiva naquele debate, e vem se desembocando esse raciocínio, e essa dúvida, e esse debate, até hoje, não é eu aqui, o senhor, debaixo de um sol de 50 graus, no meio da rua, que vamos definir isso. Então eu aconselho agora o senhor, nós entrar lá para dentro e caçar um refrigerante gelado para tomar. Por favor, é a minha resposta. Porque a eleição, preste atenção, Os nossos irmãos, os nossos amados irmãos calvinistas, eles acreditam na predestinação fatalística, que Deus predestina quem será salvo ou condenado, antes da fundação do tempo. Ou seja, que Deus gosta de uns para a salvação e outros para a condenação. E ele faz isso breve e antecipadamente. Pastor, os arminianos acreditam na predestinação de Deus? Sim. Fatalisticamente falando, não. Porque para ser fatalística a predestinação, ela tem que crer na eleição incondicional. E nós acreditamos, como arminianos, eu sei que vocês não compreendem muito esse termo, porque é técnico, e eu vou repetir, já disse, os pastores não gostam de falar desse assunto, grande parte deles, porque realmente não é uma área que se domina, e outra parte, porque a igreja não... Mas um povo que troca uma igreja. Igual a nossa aqui, por exemplo. Porque ele vai ali para a esquina. Para não ser alimentado por quem? Olha, sinceramente... Deixa eu fechar aqui. Então, o povo quer saber disso aqui, não. Aconteceu foi aqui, na nossa igreja. Naquela época lá, que eles estavam em camada aqui, né? Aconteceu com ele. Chegou aqui na oração de manhã, às seis e meia, às oito e meia, assustado com isso, falando para mim, pastor, presta do céu. Não era da nossa igreja esse caso. Mas aconteceu com gente envolvendo... Povo, não, povo, não, povo. Quer comer qualquer coisa? Não tem firmeza com nada. Então, eu estava falando de assunto tão difícil, nem cortei o pensamento. O que nós cremos? Na predestinação por preveniência. Deus sabe, sabe antecipadamente aqueles que vão ser salvos. E oferece para essa pessoa o caminho da salvação, que é condicionado à sua aceitabilidade. Até porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Eis que tomo contra ti todo o céu e toda a terra, que tenho te proposto dois caminhos. O da vida e o da morte. Escolhe, pois, o da vida, para que viva tu e a tua descendência. Lá Josué disse assim, olha, eu não sei a qual o Deus vocês vão servir. Se há o Deus que nos tirou do Egito, ou se há os deuses dos amorreus, em cuja terra vós habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas existem textos que categorizam a predestinação fatalística? Sim, existem. O que eu preciso fazer? A harmonização textual, para tentar enxergar no propósito soteriológico de Deus, o caminho viável. Agora, eu não deixarei de ser irmão de um irmão que é calvinista, como também um irmão que é calvinista, e não deixará de ser irmão de um irmão arminiano. Eu creio, como eles creem, que Deus salva a humanidade. Presta atenção. Deus salva... Hoje chegou um irmão de uma outra igreja, eu não vou citar o nome, porque ela é famosa. Lá numa loja nossa aqui, tem uma pessoa de outra igreja, que está indo lá direto, e diz o seguinte para o irmão lá, para o Júnior, e diz, aí você pergunta para ele o que ele fala. Eu não vou falar quem é, não. Ele diz, não tem mais pecado do mundo. Como é que não tem pecado do mundo? Porque o cordeiro tirou. O cordeiro não tirou, ele tira. E eu creio no que os calvinistas creem, que a salvação da humanidade, ela se desemboca num tripé. Justificação, santificação e glorificação, em resposta ao pecado. Na justificação, Deus me livra da pena capital do pecado. Eu não sofrerei a pena do pecado, porque a internalização do meu pecado recaiu em quem? Em Jesus! A santificação é um processo, não é um ato, ela não depende de Deus, ela depende de mim. A santificação, aí é o que eles chamam de a soberania de Deus, não anula a responsabilidade do homem, nós chamamos mais de santificação, porque me livra da influência do pecado. Não é, pastor de Jaume, que eu não escolho pecar. Eu vou escolher pecar. O senhor entende? Não é que eu não sou capaz de escolher não andar certo. Eu vou andar errado. É porque há despeito de ser inclinado a fazer aquilo que eu não quero fazer, eu tento me agarrar nas gasas da graça. Isso não vem de nós. É um dom gratuito de Deus. E a glorificação, sim. Ali, sim. Na glorificação, Deus me livra da presença do pecado. Então, da pena do pecado, da influência do pecado e da presença do pecado. Mas é um processo. Então, Paulo está dizendo, por que Paulo está dizendo isso, Tiago e irmão Carlos? Porque eles estão falando que a salvação está escravizada. Porque se eu preciso adaptar os conceitos ortodoxos da comunidade judaica, eu estou dizendo que Jesus não é suficiente. Que eu preciso de Jesus mais a lei. Mas Paulo está dizendo, só Jesus é suficiente. Por que só ele é suficiente? Porque o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. A igreja pode dizer glória a Deus por isso. Mas é simples assim de entender, não é tão complicado. Então, Paulo está argumentando essa ideia. Olha, não é sobre quem é vocês, nem sobre quem são os judeus, nem sobre quem são os helênicos, nem sobre quem são os asiáticos, ou sobre quem são os da Acaia, os célticos. Não é sobre quem nós somos, é sobre quem ele é. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre aquilo que ele fez na cruz do Calvário, matando a seu filho para morrer a sua morte e dar de crédito para você a vida que ele adquiriu diante de Deus. Então, Paulo tem a consciência, qual é a primeira consciência? Da sua eleição, que ele foi eleito, e como que Deus, então, se eu sou eleito pastor, então Deus providencia que ninguém se salva. Olha, irmão, eu sou um pastor que eu não faço apelo. Quem já percebeu isso, irmão? Diga amém. Quase não faço apelo. Quando eu vou fazer apelo, eu fico aqui, Senhor, eu faço apelo. Senhor, eu não quero fazer apelo, eu não gosto de fazer apelo. Porque o apelo do avivamento, eu fiz, gente, nunca foi do púlpito para a igreja. Nunca. Nunca. Foi da igreja para o púlpito. Vários apelos aconteceu. O apelo, pastor Roberto, de Atos 2. O que faremos então? Foi do púlpito. Da igreja para o púlpito. Pedro falou assim, aceite tal, tal, tal. Cornélio, o que nós vamos fazer? Pelo amor de Deus. É assim, assim, assim. O irmão lá de Filipe, que levou para a Etiópia, o evangelho. O que eu não estou entendendo, que ninguém me explica? O que eu tenho que fazer? Você tem que ser batizado, mas olha uma água ali, eu posso ser batizado? Estou derrubiado. Pode. Vamos batizar agora. Sempre foi. do público que escuta, porque Jesus não é mercadoria barata para nós ficar oferecendo como liquidação. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, soberano e soberano. Ele está acima de tudo e de todos. E ele deve ser glorificado na igreja. Eu sou a favor de você pegar uma pessoa aí, abraçar. Talvez Deus te use para isso. A pessoa está consternada, constrangida, agora ficar liquidando. Ih, irmão, não, eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Isso surgiu, irmãos. Eu já te falei, leiam a história. Isso surgiu com Charles Granson Finney no século XVIII para o século XIX. Mas eu faço apelo. Eu não coloco Jesus na categoria de atacado. Eu faço isso. Então, consciência da eleição. Vamos falar só de uma outra consciência? Repita comigo, consciência da graça no três. Um, dois, três. Consciência da graça. O que é graça? Então, ele está falando assim, chamou pela sua graça. Engraçado que o evangelho da graça, viu, Mira Kelly? Ele é um evangelho importantíssimo de ser dito nesse ambiente, porque Paulo está pregando para legalistas. Eu sou legalista, pastor Djalma. Eu tenho um coragem de dizer que eu sou legalista. Eu tenho. Viu? Já falei para o senhorista. Eu tenho, certo. Por quê? Eu fui para a obra de Deus no Nordeste em 1997. Já participei de exclusão de gente porque deu um selim. Um selim na namorada. Namorada, não. noiva. Os pastores que me criaram não tinham televisão. Confesso. Então, essas vértices que estão ligadas à cultura nossa ficaram em mim. Agora, impor? Impor o legalismo para justificar santidade? Não. Santidade não é estética interna que se materializa esteticamente, é óbvio. a santidade de ninguém cuja santidade se manifesta no legalismo é legítima santidade. Não é. Eu não uso. Eu não uso camiseta. Olha aí. Não uso camiseta. Eu vou condenar quem não usa? E eu sou idiota? Não uso. Não uso jeans. Vou condenar quem usa? Não. É a minha cultura. Fui criado e fica. Agora estou usando uma camiseta de manga comprida. Já comecei a evoluir. Glória a Deus. Estou usando uma camiseta. Agora, quem não usa vai para o inferno. Não, você não vai no inferno, irmão. Irmão, se a tua calça ou se a tua saia for capaz de colocar no inferno, você tem experimentado o poder salvífico da glória de Jesus Cristo, então, o que é o sangue do cordeiro perto disso? Não, irmãos. Eu prego o evangelho da graça. Paulo está pregando o evangelho de quê, irmãos? Dá graça para a comunidade legalista. Você pode ser legalista? Pode. Desde que o seu legalismo não imponha ninguém o seu estilo de vida. Quantos aqui já me viram pregar? Tem que vir agora as irmãs de saia. Quem já viu pregar isso aqui, irmão? Diga amém. Quem nunca me viu pregar isso, diga amém. E nunca vai me ver, eu não sou idiota. Eu estudei para não falar besteira. As besteiras que eu falo são categorizadas num estilo meu mesmo. Eu sou meio doido, os parafusos estão acabando tudo. Mas essas coisas... Feri doutrina? Não, não falo. Paulo está querendo... Paulo está neutralizando aqueles que querem impor veios, vértices legalistas na igreja. Dizendo, o legalismo, a tradição, a etnia são coisas importantes, mas superficiais e passageiras. O evangelho que eu estou pregando a vocês é uma doutrina de eleição, uma doutrina da graça de Deus. Não é sobre o que vocês fazem, é sobre aquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário para redimir a humanidade perdida. Nada, absolutamente nada. na lei ou nessa vida é capaz de santificar uma alma na presença de Deus, mas a glória dele, a graça dele, o poder dele pode fazer por você coisas extraordinárias. Santo Agostinho, no quarto século, ele enfrentou Donatio, e Donatio, a igreja dos donatistas, e Donatio, ele começou a excluir as pessoas que... Porque teve um livro na história da igreja chamado O Pastor de Ermas, ele perigou de entrar no cânon do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, são os 27 livros. E tem dois livros muito bons, muito bons, você pode ler na internet. O Pastor de Ermas e o de Daquê. Foram textos que quase entraram, quase eles estariam aqui no cânon. Mas tinham coisas no Pastor de Ermas que era perigosa. Lá dizia que o Senhor Jesus só podia perdoar um pecado capital. Só um pecado capital. Dois ele não perdoava. Eles arrumavam... O legalista... Jesus, ele já tinha falado para Pedro. Quanto que é? É com as sete vezes. Não foi para Pedro, mas pecado capital. O Pastor arrumou isso e botou no livro dele. Por causa dessa frase, ele não entrou na Bíblia. Ele disse que Deus só podia... Aí começou, qual é um pecado capital? Discutiram três pecados capitais. Claro, que esse aqui está na lista. Adutério, fornicação e idolatria. Aí, houve a perseguição de 10 em 250 e a perseguição de Euclésia em 303. E essa de Euclésia durou 10 anos. Aí o povo que subornou os soldados para não serem mortos ou que negaram a Jesus. Quando a perseguição acabou com o Edito de Milão na ponte Milvo promulgada por Constantino, aí esse povo veio tudo voltando para a igreja. Um bando de... Não é? Para não falar... Não tem mais perseguição? Agora nós queremos voltar. Aí os diáculos bateu a mão no peito dessa turma e deixou tudo de fora. Aí, nessa época, não era novaceano, que novaceano foi o pastor que fez isso em 252 na perseguição de Décio. Agora era diuclésiano. A perseguição era 303. Quem fez isso foi Donato. Lá em Roma. Aí começou o outro pecado capital. Era adultério. Repita adultério. Repita adultério. E esses retiros, irmãos de jovens, que o namorado e a namorada dormem junto. Era bom. Eles leiam um pouco disso, não era não? Repita adultério. Fornicação. Idolatria. Apostasia. Aí entrou o quarto, a apostasia. Aí veio Santo Agostinho. Falou assim, gente, deixa eu dizer para vocês, olha como é que é importante você conhecer a história da igreja. A igreja de Jesus Cristo é a grande arca de Noé. Você tem dentro dela animais puros e animais impuros. deixa os animais aí dentro. Boa essa palavra, não era? Mas não adiantou não. Sabe o que fizeram? Os donatistas, irmão Alisson, separaram a igreja. Esse povo da igreja católica, que falava para vocês aí na rua, que quem dividiu, está filmando, Isabel? Deixa o pau cair a foia mesmo. Esse povo, é, caiu os crentes, dividiu. Meu irmão, teve a primeira divisão da igreja, foi no ano 95, Marcião. Depois teve a de Novasciano. Depois Cipriano jogou uma palavra intermediária no templo de Novasciano. Aí dividiu de novo. E os donatistas dividiram a igreja de novo. Sempre teve. Sempre teve. Dia entrou no meu canal e invocou sobre mim as dez pragas do Egito. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia em mim, Senhor. As dez pragas do Egito. É assim, o povo não quer estudar e aí fica falando o que quer. Diga glória a Deus, igreja. A graça é importante, a eleição é importante. Não é sobre quem nós somos, irmãos. É sobre quem ele é. Jesus Cristo, filho de Deus, que deu a sua vida para morrer a sua morte. E por ter morrido a sua morte, ele ganhou uma vida de crédito. Ele deu para toda a humanidade. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nele, a pena capital destinada a todos que pecam, ele pagou. Por isso que ele disse o que na cruz? Qual foi a palavra que ele disse? Vamos agora para o grego? Ele disse sete palavras na cruz. A última. O que é que ele disse? te telestai. Não foi? Em tuas mãos entrega o meu espírito. A dívida foi paga, houve tempestade. O véu que separas rasgou de cima a baixo. E agora a igreja pode entrar triunfante e vitoriosa. Eita, de cara descoberta, refletindo como espelho a glória de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Vamos recolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor.